Música Tente desvendar o coração de uma mulher Quer saber se tem amigo, caia no castigo de dizer Conseguir o gosto Aí nesse final de festa, o amigo que presta é o que chegar primeiro Aí nesse final de festa, o amigo que presta é o que chegar primeiro Se quer ir terminar de antes, o que vai ser o melhor caminho Olha, tem chuva hein Olha lá Música 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 Eu falei que deve estar programado. Essa paisagem do estado de Minas é mais bonita. Esse dezenho que é lindo demais. Abre aí para não espaçar. Sofri muito na sofrência da 381. Ai papai. Só fiz uma manobra briligosa pessoal. Até agora. Nossa você tem um sinal para ultrapassar a carreta e vai e vai. Essa galera é muito longa. Deu um sinal. Ela segurou. A diferença do carro potente é outra coisa. A diferença do carro potente é outra coisa. Aparece o carro potente é outra coisa. Olha só. A diferença do carro potente é outra coisa. A CIDADE NO BRASIL